E aí, vai gravar? Ô chapa, vai! Oi! Não, 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 para, 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 para Espera aí, pô! Ô chapa pra cima, pô! Vai! Esse é o DJ Gadozinho Ué? Precisa gritar no batalho? Canal Joãozinho Musicate, vista alegre, mananha Ô fórumzinho, bom menino Hey, saudade da mãe das crianças Olha que menina safadinha Quando ela me viu, ficou piscando a chaminha Olha ela, eu tô na perdadinha Pediu pra me sobrar, se prepara, ainda vinha E olha que menina safadinha Quando ela me viu, ficou piscando a chaminha Olha ela, eu tô na perdadinha Pediu pra me sobrar, se prepara, ainda vinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma safadinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma safadinha 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 Toma, toma safadinha